Aplausos Eu andei mentindo Só por não poder te ver chorando Te amo espanhola, te amo espanhola Se for chorar, te amo Te amo espanhola, te amo espanhola Se for chorar, te amo Sempre assim, cai o dia, é assim Cada noite é assim, essa lua chove em mim Essa fruta sobre o meu paladar Eu nunca mais quero ver você melhor Sem me enxergar em mim Eu preciso lhe falar Eu preciso, eu tenho de te contar Te amo espanhola, te amo espanhola Te amo espanhola, se for chorar, te amo Te amo espanhola, te amo espanhola Se for chorar, te amo espanhola, te amo espanhola, te amo espanhola Cada noite é assim, essa lua sobre mim Essa fruta sobre o meu paladar Eu nunca mais quero ver você melhor Se me enxergar em mim Se me enxergar em mim Se me enxergar em mim Se for chorar, te amo espanhola, te amo espanhola Se me enxergar em mim 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 Te amo, te amo, te amo, se for chorar Te amo, te amo, se for chorar, te amo, se for chorar Pra que chorar, te amo